Música Oi, eu sou o Lucan e sejam bem-vindos de volta ao canal PressK2Play E agora eu estou trazendo pra vocês mais um vídeo de The Binding of Isaac Pra tentar morrer mais uma vez de forma miserável nesta challenge que é The Purished Challenges são espécies de quests, né, que nós temos aqui E essa é a quest onde nós temos menos itens para encontrar, o que é muito triste O que dificulta bastante as coisas e o que está impossibilitando que eu consiga finalizar essa quest, essa challenge Tá difícil, tá complicado Eu acho que eu vou morrer mais uma vez aqui com vocês, mas eu não vou perder as esperanças, né Vou continuar tentando, 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 tentando Mas uma hora eu vou desistir se eu não conseguir, velho Também eu não tenho paciência de ferro, né Eu não sou o Jó, mano, não dá, não dá, aí não vira É, e o que que acontece? Eu preciso avisar, né, que a galera que não conhece o canal É, que os meus vídeos do The Binding of Isaac, eles são divididos, né Quando eles são muito grandes, né Quando o gameplay se prolonga durante muito período Quando o gameplay se prolonga durante muito tempo Eu costumo cortar ele e fazer dois vídeos Talvez não seja o caso desse vídeo Mas o que eu sempre faço, isso não falha É acelerar os vídeos, né Eu acelero os vídeos nos trechos mais curriqueiros Como bater essas minhoquinhas aqui Não é muito interessante de ver, né Eu deixo só as partes com mais ação ou com explicações, beleza? Então, vamos seguindo o vídeo Primeiro secreto Como a quantidade considerável de dinheiro Eu já vou até arriscar e vou abrir o shopping daqui, né Vai que tem alguma coisa na promoção que seja interessante A gente tem que arriscar mesmo Não tem jeito No The Purist, é só arriscando Ser conservador aqui não dá certo E veio a picareta a 15 mangos Eu não tenho esse dinheiro E também não quero essa picareta, véia Eu não quero Obrigado Tem o coração espiritual e tem a carta Eu vou levar a carta The Devil The Devil é uma carta interessante de se usar Pode ser que mais pra frente eu utilize ela E ela pode ajudar bastante Vou usar a última chave aqui para pegar o Headpath O Headpath é um tricket É uma bugiganga Ele dá um efeito que eu não lembro qual que é Então eu vou dar uma consultada aqui Deixa eu ver qual é o efeito do Headpath Esse é um item que A cada 5 vezes que eu for acertado Mais ou menos aí, né Eu posso invocar o efeito do Hazard E aí eu fico mais violento Não é muito bom, né Não é muito bom Não é muito bom Mas vamos enfeitar aqui o boss Vamos começar com o Famine O que não é legal Porque não é legal a gente conseguir Qual o nome? O cubo de carne, né Ah, velho Só tomou dano nessa mosca desgraçada Lucan, desgraçado Faz isso, mano Não tome dano Se bem que eu acho que aqui Na The Purge Não tem sala de pacto, né O que complica as coisas ainda mais As coisas já são complicadas Não tem sala de pacto Para a gente pegar alguns itens poderosos E aí fica tudo ainda mais difícil Mas deixa eu concluir o que eu estava falando Eu já esqueci o que eu estava falando Estava falando o que? Pois é, eu comecei a chorar A reclamar E esqueci do que eu estava falando Maldita memória Ah, tá Não foi bom vir o Famine Porque veio o cubo de carne, né O cubo de carne não é interessante Não é um item bom para a gente, não Não é Não é, não é A gente recebe poucos itens aqui E um dos itens que vão vir É um item zoadinho Que pena A gente vai se virando do jeito que dá, né Fazer o que? Fazer o que, né, Famine? Eu tenho que te matar, velho Beleza, morreu o Famine Peguei meio coração Peguei o cubo de carne E vamos para a próxima fase Olha só Isaac vs Pride Bombas do Pride Maligna as bombas Vamos ver se ele vai deixar um item bacana para a gente, né Sempre tem uma chance De esses caras deixarem itens legais Mas não é uma chance muito grande, né A gente tenta Mas o cara não para de lançar bomba também, né Você está apelando já, hein, velho Está apelando, hein Não precisa disso não, velho Mantenha a sua dignidade Não precisa apelar Vai vir para cima, não, não vem Beleza Vai morrer Pride Pride morreu e deixou uma carta Aí, ó Está vendo? Diamantes Dobrar o dinheiro, né Dois diamantes dobra o dinheiro Tá É uma carta relevante, tá Valeu, valeu Foi bacana Daqui a pouco eu volto aqui Pego e uso ela Só não posso esquecer, né Como o Lucan costuma fazer Bom, eu decidi enfrentar o boss primeiro Antes de usar a carta de multiplicações de moedas, né Porque geralmente Como recompensa de assassinato de bosses Pode aparecer aqui aquela coroa que traz dinheiro, né E aí não vale a pena dobrar o dinheiro agora Vamos ver o que vem aqui primeiro Aí a gente gasta nosso dinheiro Ou melhor, a gente multiplica nosso dinheiro Para depois, talvez, gastá-lo Tá aí Olha só que coisa bonita apareceu para mim aqui, hein Veio o pentagrama O pentagrama deixa o personagem mais forte Vamos lá Damage Up Deixa eu dar uma olhada aí Para ter certeza o quanto de Damage Up Que traz o pentagrama Mas esse foi um item muito importante É um item muito bom Porque são poucos os itens que aparecem nessa challenge Que aumentam o dano das lágrimas, né Então foi muito bom Só deixa eu apurar exatamente o que que traz o pentagrama Bom, basicamente ele aumenta 1 de dano, né Ele aumenta 1 ponto de dano E aumenta as chances de aparecer salas diabólicas Mas eu acho que não vai ter sala diabólica aqui nessa challenge, né Agora vamos multiplicar o dinheiro Talvez não seja uma boa ideia multiplicar o dinheiro agora, né Pois é, eu estou muito em dúvida Deixa eu dar uma olhadinha e ver o que que nós temos no shopping E o shopping está para baixo E aqui em cima tem um lugar para explodir Quem sabe já não veio top secret aqui também, né Vamos lá, vamos ter sorte Sorte, sorte Droga, não veio nem Small Rock Que seria um bom item de aparecer aqui Não veio E também a gente não teve sorte Não trouxe o secreto com essa explosão Veremos o que tem aqui No shopping nós temos... Esse livro é legal, hein Esse livro é bacana O único problema é que ele fica fazendo aparecer mais cavaleiros do apocalipse para a gente Isso não é muito bom Mas esse livro é legal Mesmo assim não tem como comprar ele, né A não ser que eu exploda as máquinas aqui E consiga fazer algum tipo de milagre, né Me dá o dinheiro aí, vai Ativou o efeito do Red Patch Olha que legalzinho Red Path, né Acho que é assim que se fala Sei lá Bom, agora tem dinheiro, né Agora tem bastante dinheiro Troquei dinheiro Muito bom Agora vale a pena multiplicar Então, utilizando a carta Multipliquei meu dinheiro Ai, caramba Eu ia explodir a máquina de sangue Agora também não vou explodir mais Só de raiva Vou gastar as bombas procurando o secreto Mas vamos comprar o livro da revelação, né E tem uma pílula também Ela pode ter um efeito positivo Eu acho que vale a pena dar uma arriscada nela Vamos ver primeiro o livro, né Para já pegar um coração espiritual E agora a pílula Vamos ver o que ela faz Rain Jump Tá bom, tá bom, tá bom Upgrade interessante para a gente Agora a gente pode procurar secretos Talvez tenha um aqui Errei Talvez tenha um ali na outra sala Nessa área aqui, ó Tem secreto aí? Tem secreto aí? Não tem secreto também Poxa, o secreto daqui está meio escondido E agora se tem uma bomba Eu acho que eu vou guardar Para futuras necessidades Talvez, viu Tem uma máquina esotérica também para cá Eu não sei Eu não sei o que eu faço Simplesmente eu não sei o que eu faço Eu vou explodir essa máquina, né Vamos explodir a máquina Explodir a máquina e veio meio coração Pois é, não valeu muito a pena Vamos agora para a próxima fase Como eu quero evitar batalhas contra cavaleiros apocalípticos Eu já vou entrar aqui nessa sala de combates De boss, na verdade Tem outra carta aqui com a roda da fortuna O que pode ser legal de ser utilizado Mas... É, eu vou segurar essa carta Eu não sei ainda o que eu vou fazer Mas eu sei que eu vou enfrentar o boss agora Porque se eu utilizar o livro Antes de enfrentar o boss O boss se torna um cavaleiro do apocalipse E eu não quero enfrentar cavaleiros Veio o Gurd Gurd é um bicho bonito Tem um negócio explosivo aqui O Gurd vai cuspir um barato O cara cuspiu para o outro lado, mano Me enganou Você me enganou, Gurd Tá, tá bom, hein Olha só a mosca aqui me atacando Mas agora estou possuído, cara Agora estou possuído Já perdi o coração inteiro Que foi zoado Presta atenção, Lucas Eu não destruí o bolinho de carne ali ainda, velho Ô bolinho de carne dos infernos Ai, vai cuspir Não cuspir em mim não Não cuspir em mim não Tá tudo bem Agora vai cuspir para baixo Beleza Agora eu gospe para o lado Para cá, para cá, para cá Isso, seu diabo Isso Faz o que eu mando Faz o que eu mando É, eu acho que vai de boa, né Esse cara tem bastante HP Mas como eu peguei o efeito do Red Path aqui Agora eu estou mais Fraco Com o tiro na cara Estou mais forte, para falar a verdade, né Vai morrer rapidinho Eu não acredito que eu perdi tanto HP nele assim, né Mas fazer o que, né Vai, vai morrer logo Olha só a virose do inferno Tá quase morrendo Morreu, beleza Só sobrou uma mosca nos infernos A mosca vai morrer Morreu Beleza E olha só Aparece sala de pactos aqui sim, né Então eu estava falando uma besteira, né O tempo todo falando besteira Vamos pegar aqui essa célula Muito bom É, health up E recupera todos os corações também Ah, quer dizer É, eu ganhei um container E recuperei os corações E agora vamos ver o que temos aqui de bom Olha só A pata do gato Pois é A pata do gato Eu sinceramente Eu não sei Eu não sei O que que eu faço A pata do gato parece ser uma coisa boa Né Porque eu posso converter containers E corações Só que Eu acho interessante Eu apostar um pouco Em conseguir mais uma sala de pacto Guardar os containers Para talvez pegar coisas mais poderosas Mais para frente Então eu vou apostar nisso Eu vou apostar Em tentar encontrar mais uma sala dessa Por isso que eu não vou pegar esses itens, tá Assim eu posso pegar o ataque de enxofre Ou pegar coisas mais significativas Que aumentem o meu dano E agora é hora de continuar explorando o restante da fase Eita droga Dos inverno Que tristeza Não gostei disso Fiquei chateado Perdi o coração espiritual cheio Que mancada Explosão maldita Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Eu preciso destruir aqui Uma mosca perto dessa pedra aqui, né Aí, boa, boa, boa Meu Deus, meu Deus Vem a Small Rock Muito bom A Small Rock aumenta o meu dano, né Eu não sei quanto ela aumenta Deixa eu dar uma olhada aqui Bom, esse item aumenta em mais um dano também Aumenta a velocidade das lágrimas E diminui a velocidade Um pouquinho só da velocidade Porque eu estou mais pesado, né Estou com uma pedra na cabeça Vou matar os bichos aqui Ah, ah, socorro Minhoquias, minhoquias Eu odeio minhoquias, velho Ando morrendo muito para minhoquias Tudo bem que não são essas minhoquias São outras minhoquias Mas mesmo assim Eu não gosto de vocês Tem uma sala de combates Sala de combates Marotos Eu não tenho chave para abrir isso daqui E agora que eu reparei, né Eu não vou ter chave para abrir o secreto também Isso ficou meio trágico Meio triste Pois é Vamos ver se eu consigo ter sorte E encontrar uma chave aqui Ainda nessa fase Eu quero uma chave Duas, quinze, vinte Sei lá quantas Eu quero muitas Difícil esquivar isso aqui, hein Vai se conseguir esquivar, velho Caramba Que bom Ah Aí você empurra o cara Para cima de você mesmo Muito esperto Economiza um HP de forma heróica E perde de forma estúpida Droga Vai, vai morrer aí Vai, sua minhoca, velha Beleza Molde e bomba Molde e bomba As esperanças é de encontrar o secreto E com isso encontrar chave, né Vamos ver Secreto aqui Não, aqui não vai ter, Lucan Aqui foi o único lugar que você sabia Que não poderia ter secreto Você foi lá e foi, mano É vacilação extrema Vamos ver do lado do boss ali Lá do direito do boss Mas eu vou ver através dessa sala aqui Que está mais perto Por favor, secretinho Apareça Se não estiver aqui Ah, não sei, viu Aí, está aqui o secreto Beleza Máquina caça níqueis Vamos jogar um pouco, né Porque eu preciso de chave Não tem jeito Ah, é uma mosca Eu não quero mosca Eu quero chave Eita, a máquina explodiu Mas tá bom Foi legal Eu ganhei uma bomba E com essa bomba Vou quebrar outra máquina Nem vou gastar mais dinheiro Só vou quebrar a máquina Eu estou com muita esperança De conseguir chave Através da Da máquina caça níquel, né A não ser que seja através de explosão Então eu vou invocar ela aqui Através dessa carta Coloca a bomba aí Exploda, por favor E ganhei um coração espiritual Que não era o meu objetivo Tá bom, né Vamos para a próxima fase Pelo menos eu estou aí Com uma Small Rock Que aumentou ainda mais meu dano Então valeu a pena essa fase também Vamos lá Mais uma vez pela questão De não enfrentar cavaleiros do apocalipse Eu já vou entrar no shopping aqui Ou melhor, no shopping não, né Esse daqui é o boss Eu vou entrar no boss Mesmo antes de entrar no shopping Por quê? Eu consegui uma chave Tenho dinheiro para comprar itens bons Mas se vir o The Grid, né O The Grid já serve como Uma parte da carga Do espaço, né Do item do espaço Que é o livro das revelações Então vamos enfrentar o boss primeiro Que é o boss bem tranquilo Chubby, Chubby Chubby azul, não sei o que ele faz Mas ele é azul, ele é perigoso Eu tenho medo E já pode usar a carta agora, né Não tem problema A carta não, cara O livro, o livro O livro, o livro, o livro Vou tentar fazer o Chubby Ah, não tem bomba Não tem bomba Eu ia fazer o Chubby Engolir uma bomba aqui em cima Para quebrar a pedra Mas eu não tenho bomba Talvez no shopping tenha Para comprar Se não vir o The Grid, né Eita, olha o que ele espaldou Não vai precisar de... Ah, pensei que o negócio Tinha jogado explosivo Não jogou Eu ia falar que não ia precisar De bombas Para poder explodir o negócio Mas mentira Vai precisar sim Ele invoca os bichos verdes Que atacam tiros De vez Bombas Que pena Cria bombas Solta a bomba aí, ô Bolinho de carne estragado Não vai rolar, né Não vai rolar Não vai rolar bomba hoje Boa Olha que legal, hein Peguei o container Lindo Vamos pegar aqui Na verdade eu nem vou pegar Esse coração eterno agora Esse daqui não tem como esquecer, né Lucan? Esse daí não tem como esquecer Tá bem na cara Do final da fase Mas tem como não enxergar, né Se você for bem cego Você consegue passar direto É... Então beleza Peguei o container Tem outro container aí pra gente Para quando a gente passar de fase E agora eu vou entrar no shopping Vamos ver o que tem de bom aqui Ah lá No shopping tem aquele potezinho de pílulas, né Coins, mãe, purse Alguma coisa assim É... Pois é Tem pílulas Várias pílulas Eu vou arriscar Ou não Tem uma carta Eu vou arriscar Vamos pegar as pílulas Bom Eu espero que sejam coisas boas, tá A primeira Vai fazer o que? Prat fly Muito bom Muito bom mesmo Três itens me protegendo aqui, né Um escudo bem bacana Agora Essa outra Da range up Tá aí Vamos ter um range gigantesco Podemos atacar as criaturas A uma distância bem longa agora, né Olha que bacana Olha que bonito Que tiro cupido Tá Só tem uma moeda Mas a gente tem fase Pra explorar ainda, né Então vamos dar um rolê na fase Olha só Uma carta O imperador O imperador me leva para o boss, né Mas o boss daqui Já se foi Já se foi Acabou a festa Não tem imperador pra você hoje Boa Secretinho bonitinho Com moedinhas bonitinhas Não tem chave para abrir o shopping Quer dizer, o shopping já abri, né Eu não lembro se ficou alguma coisa pra comprar lá Acho que ficou uma carta, né Talvez eu utilize a carta que tem lá E pensando bem O imperador tem uma utilidade sim, galera O imperador Ele é um teleporte, né Então tem essa salinha de sacrifício aqui Eu vou entrar aqui dentro Vou pegar os itens Se tiver alguma coisa de bom aqui, né E depois eu saio Duas caixas A primeira caixa Duas pílulas Uma amarela eu sei que é boa E aqui veio o gato Você quer mesmo, né Jô, que eu leve esse item Não vou levar, velho Não adianta Nove vidas com o The Purist Não funciona Não dá certo Vamos ver aqui Essa pílula tem efeito desconhecido Pode ser telepius Então eu nem vou utilizar agora Essa daqui é a Pratt Fly Eu vou usar Se caso o Meat Boy surgir, né A gente vai ter uma terceira música aí pra proteger Agora a gente utiliza a pílula de efeito desconhecido Look Doll Pois é, Look Doll não é bom Nada bom Mas fazer o que, né Segue a vida, segue a vida Tô com o imperador Vou usar o imperador para ir para o além Mentira Eu fui pra sala do boss E agora eu gasto uma bomba aqui Eu tava quase esquecendo disso daqui também Olha só Aqui veio o coração e chave Tem uma livraria ali em cima Mas eu vou guardar a chave pro próximo shopping Porque tá ruim de chave, né O gameplay tá ruim de chave Eu não vou arriscar não Eu tenho mais uma bomba também Tem máquinas para explodir Eu não sei se eu explodo elas E tem um baú aqui, viu Esse baú Pode vir uma outra chave aqui, né Vale a pena já arriscar Vai, arrisca, Lucan Veio bombas Tá Então agora a gente explode a máquina ali de baixo Pra vir chave E aí a gente faz a sinergia perfeita Certo? Vai vir chave aí, né Olha a chave aí, hein, meu Droga Já começo a me arrepender E ter gastado a chave Mas vamos ver, né Na próxima fase a gente pode ter sorte Então vamos continuar nossa exploração Vamos para a próxima fase Essa sala tá zoada, hein Meu, só bicho chato, mano Mas o problemático já morreu Agora tem que enfrentar esses caras aqui Que tem muito HP Dura muito tempo e ainda rouba dinheiro Eu odeio vocês Tá bom? Vocês não são gente simpática Suas cabeças Destruídas Expurgardas Expurgardas, né A palavra já tá meio errada Expurgado já é estranho de falar Se o cara fala expurgados Pior situação Não vou pegar o coração agora Não sei porquê Ou melhor, eu vou guardar, né Porque tem bastante coração vermelho Então que eu gasto todos os espirituais E depois eu vou recolhendo os espirituais Que ficaram na fase Opa, espalha aqui, amiguinho Aê, amiguinho Boa, amiguinho Muito obrigado Veio bomba e coração espiritual Mais uma vez Não vou pegar o coração espiritual Já carregou o livro da revelação E eu não sei Eu não sei Eu não sei se eu faço alteração Olha só uma chave Mais uma chave Eu já tinha conseguido uma Tem outra ali embaixo Eu queria que aparecesse o boss logo Eu queria que aparecesse o boss logo Boss, apareça, boss Eu vou arriscar mais uma sala Droga, aqui não vai ter boss Aqui não vai ter boss mesmo Se bem que eu acho que agora Eu vou segurar até o fim também, né Agora vale a pena segurar até o fim Porque chegamos no tipo Num beco sem saída Sabemos o que tem Nas outras duas salas Provavelmente tem o The Grid Tem uma tretinha ali Pra gente Uma treta Uma treta, né Uma sala de tretas Então agora eu vou na outra sala Sem utilizar o espaço Eu realmente não quero enfeitar cavaleiros Não quero, não quero enfeitar Nada de cavaleiros do zodíaco hoje Ah, para a máscara do inferno Pois é, são tantas salas Que eu acho que eu vou realmente utilizar o espaço Não vai ter jeito Me sentir obrigado a fazer isso Meat Boy Pelo menos sua cabeça vai aparecer agora Eu não sei se é 100% de chance De aparecer no Cavaleiro do Apocalipse Após utilizar o livro Das revelações Mas eu acho que é uma chance bem grande O problema é que o cavaleiro que vai vir agora Vai ser um cara triste, hein Provavelmente vai ser o Death O Death é chato demais O Death é chato demais Droga, não era para você ter levado a minha chave, né Agora que levou Só chorar Só chorar Terminou a exploração da fase Eu vou enfeitar o boss agora Tá, eu não vou pegar os corações espirituais ainda Vou guardar tudo que eu puder Para as partes mais difíceis Eu acho que 5 corações e meio é o suficiente Para afetar o boss, né Mesmo que ele seja o Death Tomara, né Que seja Se as coisas apertarem Eu utilizo a The Devil A The Devil The Devil The Devil Eu não sei The Devil mesmo The Devil Fica estranho, mas é assim mesmo Vamos lá, né Vamos ver A Death Quer ver? Não, veio o War A War é tranquilo Não, é o War War do inferno Ou do paraíso, sei lá Ai, veio, veio, veio Me trollaram O jogo me trollou Esse cara é muito chato Na verdade, ele é muito forte Vamos lá, né Eu posso ter um range Eu estou com um range bom Então isso deixa as coisas mais seguras Ai Ai, ai Ai, ai Diabo Diabo não, né O cara é meio esquissagrado Com quest Sem quest Que piada desgramada De desgraça Ai, lasers Lasers que... Divinos Eu ia falar que são lasers Que não são de Deus Mas são de luz, cara Esse cara é o cavaleiro Do apocalipse mesmo Esse daqui é enviado por Deus Mesmo para acabar com tudo Tenha piedade Até quando Tu vai ficar correndo assim, cara Eu vou usar a The Devil Eu vou ter que utilizar A The Devil The Devil Tem que utilizar Não tem jeito Lasers, lasers Para todos os lados Lasers Vamos perder um monte de HP Agora, amiguinho Ai, ai Caramba, caramba, caramba Vamos perder HP Vamos perder HP Vamos perder HP, bichinho Ele não para de fazer isso Desgraçado Tem que arranjar o meio De fazer o que ele pare De fazer isso, mano Para, 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 para Cadê ele? Não, volta aqui Volta aqui Não vai bugar não, viu Você que bug Pra tu ver o que eu faço O que eu faço Eu choro, viu Se você bugar, eu choro Eu vou ficar perto dele aqui, viu Vale mais a pena ficar perto dele Porque eu acho que ele não dá Ele continua dando xilique Eita, nóis Eita, nóis Vai, vai Morre, morre, morre Morre, morre Com quest Morre sem quest Ai, tá quase Tá quase Quase, quase Que no back Me salvou agora O no back, né No back Sei lá Beleza, vou utilizar o livro Agora eu vou pegar tudo Que tá na fase, né Praticamente, eu acho Não sei, vamos segurar mais um pouco Vamos segurar mais um pouquinho Vamos pegar aqui o cubo de carne Podia vir um item especial, né Secreto Sei lá Equivalente à dificuldade do bota Mas não veio Pegar um coração espiritual aqui E agora a gente vai sair brincando Pelo shopping E pela sala de combate Que tem ali em cima Tomara que venha coisas boas Já vou usar o livro também Eu não vou utilizar Mas use-o Use-o, Luca Tá aí Uma caixa simples Humilde Pode vir coisa boa? Pode Possibilidades são pequenas Mas pode? Pode E aí Eu arrisco ou não arrisco Já arrisquei E veio meio coração E uma bomba Foi bem miserável Contra esses fetolinos É zoado Foi zoado, hein Ai, 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 ai Eu odeio esses bichos, cara O que eu não odeio nesse jogo, né Se bem que tem os bichinhos Que são fáceis de enfrentar Tipo Aqueles mini-guiches, né Sem ser o boss Aqueles que atiram em diagonal São facinhos de enfrentar Essas porcaria até que são fáceis Diferente das aranhas, né As aranhas grandes Elas são bem chatas Elas dão umas deslizadas Que cortam a fase inteira, velho É muita apelação Esses caras também são muito chatos Esses aqui merecem o prêmio Chatice do ano também Esses caras blindadas Dos infernos, velho Tem que ter paciência Tem que ter paciência Sem paciência Tu não evolui Não tem jeito, não Beleza E agora que o desafio foi vencido Vamos ver o que tem no shopping É o grid, né Já esperava você, jovenzinho Já esperava Mas não rouba meu dinheiro, não Eu esperava você Mas não espero que tu me acerte, não Tá Tu vai morrer Tá indo muito rápido o HP dele Fui salvo pelo meatball Ou pela mosca Não sei Era pra ter levado esse hit Fui salvo pelos minions Que estão ao meu redor Levou com os bichinhos aqui Só pra enfeitar um pouco Um monte de dinheiro Tem máquina esotérica na fase, né Então eu vou lá brincar um pouco na máquina Pra ver se a gente consegue trocar esse red path Por outra coisa mais poderosa Eu não vou pegar a polaroid, tá Porque eu acho que a gente pode fazer o seol aqui Nessa quest Não precisa ser feito O... The chest, né Então Quanto mais rápido melhor E pro set Eu acho que o seol E pro set que eu tô agora Acho que talvez o seol Ainda seja A melhor opção mesmo Agora Pra onde que eu irei? Agora eu irei Para a Goiânia Mentira Vamos na máquina esotérica Que eu falei Depois eu saio pegando Todos os HPs E procuro o secreto também Ah, mas aí Tá de brincadeira Mas ao mesmo tempo Tá muito legal Pulsation, né Primeira moeda A máquina explode Me deixa o chifre curvado O chifre curvado Dá mais dano Para as lágrimas É muito bom, velho Muito bom Estou ficando violento Estou tendo sorte A sorte que precisava Pra poder É... Ir bem esse gameplay, né Porque aqui só vai na sorte mesmo Se bem que eu até tô jogando Um pouco bem hoje Vai, vai Hoje até que tô jogando bem Vai, um pouquinho assim Um pouquinho assim, ó Um pouquinho de habilidade Teve hoje, vai Mas eu vou ficar quieto Porque as coisas de repente Podem dar uma reviravolta louca aqui Então eu vou ficar quietinho Vamos continuar aqui na meresquência Pra ver se a gente encontra o secreto Na humildade aqui Na humildade Apenas aguardando É... Que o melhor ocorra Sem ficar falando Senão pode estragar tudo Bem galera Quem está falando aqui É o Lucan Editor Como eu disse no começo do gameplay Quando o vídeo fica muito longo O gameplay fica muito longo Eu divido ele em dois vídeos Então a gente vai terminar Esse gameplay por aqui E a segunda parte Chegará bem em breve No canal Beleza? Por incrível que pareça Esse vídeo de The Purist Acabou sendo longo Acabou ficando longo Por isso que eu tive que dividir Se vocês curtiram até aqui o vídeo Né? O gameplay Eu peço pra vocês O joinha E o compartilhamento Claro Se vocês quiserem apenas Beleza? É isso aí Daqui a pouco vem a segunda parte Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui Um forte abraço E fui! Tchau 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 Tchau